Salve galera do meu canal, o instrutor Daniel Fernandes na área com vocês em mais um vídeo E a gente vai agora aqui fazer uma baliza para vocês, vamos mostrar o passo a passo Como vocês vão ter que fazer na prova, prática de vocês, todo o procedimento Eu estou aqui com o meu aluno Luiz Carlos, pode entrar lá Luiz Carlos Ele vai fazer aqui o procedimento que tem que ser feito, inicial aí, viu? Antes de colocar o veículo na vaga, nesse momento ele entrou no carro Ele está fazendo aí todo o procedimento inicial Ele está mexendo o banco, fechou a porta dele, ele observou Agora ele já está regulando os retrovisores, não esquece de regular também esse retrovisor central ali Ele está abaixando gente, ele abaixou o retrovisor da direita para ele poder ver a faixa Agora o central, está estando bem, o banco está bacana Agora vai colocar o cinto de segurança, que é o quarto procedimento Esse aqui é o passo a passo Lembrando gente, só avisando vocês que esses procedimentos iniciais aqui Vocês, não está contando o tempo de vocês Então vocês podem fazer à vontade, tá? Vai verificar se o carro está no neutro, no ponto morto Vai ligar a chave de contato, né? O primeiro contato O segundo contato, mais um estágio Vai esperar apagar tudo o sistema de arrefecimento lá, a temperatura Agora vai bater valendo, para funcionar Aí agora vai fazer o procedimento de sair Vai colocar a primeira marcha Colocar o pé no freio E soltar o freio de estacionamento por último A luzinha do freio de mão acesa, você pode abaixar E certificar que a luz do freio de mão apagou Suspende Isso, aí agora vai sinalizar para a direita E a partir de agora começa a contar o tempo de 5 minutos Aí ele vai fazer o estacionamento Ele vai passar um palmo do canto do retrovisor Já sinalizando para a direita Vai se aproximando lá o máximo que ele puder De um palmo próximo do cano Aí ele vai parar bem na direção da janelinha traseira O pneu traseiro empareado com a base lá Aí ele vai fazer o procedimento de entrada Ó, passou um pouquinho do ponto Mas ele vai girar agora tudo para a direita Vamos ver como vai ficar aqui, né Porque quando passa muito do ponto A tendência é ficar longe da linha Então nesse caso a orientação é que se você passar um pouquinho Você tem que na hora de entrar Visualizar mais um pouquinho o terceiro cano Para poder dar certo Para não dar errado Ele vai ver o terceiro cano Vai ter que entrar mais um pouquinho Ó, aí agora ele vai Ficar mais um pouquinho Vai ter que entrar mais um pouquinho Porque Aí, agora que ele vai desenrolar Vai desenrolar tudo para a esquerda E ele vai Prestar atenção agora aqui para a faixa Para não queimar a faixa Por isso que foi necessário baixar o retrovisor da direita Aí ele vem entrando Prestando atenção na faixa agora Para não queimar Vem entrando, vem entrando Ó, como ele percebeu que estava vindo próximo Ele já parou Mas ainda tinha espaço de vir um pouquinho Mas ele pode ir para frente Nesse procedimento aí Não tem problema Ele vai para frente um pouco Aí sem deixar bater lá Aí agora ele vai desenrolar Tudo ao contrário Então esse procedimento aqui Você pode estar fazendo passo a passo Sem precisar já Tipo Entrar de uma vez na vaga O importante é que você tenha o conhecimento Do alinhamento do carro Para você entrar Para você sair Ó, como já vem entrando Já vem ficando certinho na vaga Ó Mais um pouquinho aí Mais dez centavos Só mais um pouquinho Parou Agora aline o volante Ó Agora faz a distribuição do veículo na vaga Faz a centralização dele Um pouquinho mais para frente Então ele já conseguiu entrar aqui Num tempo muito bom, né Tem que entrar num tempo muito bom Agora ele vai só dividir o espaço Beleza Finalizou o botão no neutro Eu vou fazer a análise aqui Se está ok Vamos mostrar aqui Olha gente Como está reto Está bem paralelo Aqui o retrovisor está dentro da vaga O espaço também está ok Está centralizado Então agora ele vai fazer a saída Faz o procedimento da saída aí Aí Lembrando gente Que é cinco minutos para você colocar E para você tirar o carro da vaga Então ele vai fazer uma ré Ele vai vir aqui atrás Do máximo que ele puder Sem Deixar bater Ó Parou Já sinalizou para a esquerda Vai olhar no retrovisor esquerdo E já vai fazendo a saída Então ele fez aqui a baliza Num tempo muito bom, né Menos de cinco minutos Tirando aí o procedimento da entrada Deu quase três minutos aqui O estacionamento A entrada e saída dele Então está ok A baliza do nosso amigo e aluno aqui Luiz Carlos, né Então Obrigado a todos que assistiram o vídeo aí Até o final Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto E se você tem alguma dúvida Em relação à baliza Deixa nos comentários aí Que eu vou estar lendo aí Tá certo galera? Valeu mesmo Grande abraço E aí